António José Melo. É o Sr. António José? Pelo visto, é. E é uma situação de habitação. Aliás, falta de habitação. Muito boa tarde, Sr. Presidente e demais pessoas. Ora, eu sou o António Melo, tenho 71 anos de idade, sofro doença crónica e sempre vim à alfama. Pago de renda cerca de metade da minha reforma e tenho muitas despesas fixas com saúde. Desde o 1 de junho, que sou considerado por Sr. eu como tentando ocupar uma casa ilegal, porque ele não me quer renovar o contrato. O prédio foi dividido a uma empresa que é Triste Charme, que após a compra decidiu não renovar o meu contrato. Neste momento, contando comigo, só restam três inclinos. Os outros dois têm um contrato de renda antigo e todas as outras frações, ou seja, seis num total, estão destinados a alojamento local. Tenho sofrido todo o tipo de pressões para abandonar a casa, desde obras ilegais a outros pisos, aberturas dos selos dos contadores de água que já me provocaram inundações, até um buraco da calização do meu quarto. O processo encontra-se em fase de apreciação pela Câmara, que é o número 644 de 2016. Mas qual é o processo? Não é o processo do arrendamento? Está a falar do que está em apreciação? O processo de obra? Não, o processo das obras na Câmara. É o 644, que ainda não está aprovado. Preciso de apoio da Câmara porque não consigo ter uma alternativa, não encontro de casa a lado nenhum. É aqui o meu centro de saúde, é o hospital onde sou seguido e é aqui que tenho os amigos e vizinhos. A Junta da Freguesia põe-me com refeições e consultas ao advogado. Apenas aconselho-a a não ter feito mais nada e a guardar. Acho que isto não é o suficiente. Venho a esta Assembleia pedir uma solução urgente para que é esperante viver como um ocupante ilegal e não ter opção à vista. A Câmara Municipal dispõe de várias casas na freguesia de Santa Maria Maior que têm de ser utilizadas neste caso. Espero que a Câmara me possa ajudar. É tudo. Muito obrigado.